E aí minha filha, já começa o vídeo assim com a toalha na cabeça, por quê? Porque vocês me pediram e eu trouxe pra vocês, vou mostrar hoje a minha finalização atual Na verdade que é a minha finalização de sempre, vou mostrar a forma como eu finalizo o meu cabelo Como que eu divido o meu cabelo, também vocês estão me perguntando como é que eu divido E qual produto que eu vou usar, vou mostrar tudo pra você, então minha filha, você já faz o que? Já pega aí a sua tubaína, entendeu? Sua pipoquinha, a sua farinha de pulva E vem assistir esse vídeo até o final pra conferir como é que eu faço essa finalização Bora! Seja muito bem-vinda nesse canal, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jana Cambier Sou referência em relaxamento capilar, minha filha E nesse canal nós temos o que? Muitos vídeos sobre assuntos, muitos vídeos sobre cabelo, temos resenha Temos vídeos técnicos sobre química capilar, pra cacheadas e crespo Então minha filha, você faz o que? Você já fica aqui, por favor, se inscreve, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo E no vídeo de hoje eu finalmente trouxe pra vocês a minha finalização atualizada Na verdade a minha finalização de sempre Eu não sou uma pessoa que faz uma fitagem estruturada, que faz uma fitagem de várias horas Gente, eu não tenho paciência, eu tenho 300 meninos Agora dois cachorros que eu tinha um, agora eu tenho dois cachorros e a minha cachorrinha nova tá dodói Então o que eu quero é praticidade Eu faço relaxamento pra me dar praticidade Minha irmã não dou conta de ficar o que? 300 milhões de horas finalizando o cabelo? Não, minha irmã, olha, não dá tempo Me comenta aí embaixo se tu tem tempo pra ficar muito tempo assim finalizando o cabelo Porque eu não tenho não, minha irmã Então é isso, eu tô com o cabelo molhado, acabei de sair do banho Hoje eu fiz uma hidronutrição de novo Mas mais nutrição do que hidratação, porque semana passada eu fiz hidratação Eu trouxe até pra vocês aqui, se eu não me engano E aí ele tá super macio, ó, tá vendo? Tá muito, muito macio, usa o shampoo da Novex Santo Black Poderoso Apaixonada nesse shampoo, vou até deixar pra vocês Passando aqui em cima e o link aqui embaixo Do vídeo onde eu faço a resenha da linha completa da Novex, tá? Muito legal, se fosse você não perdia Então agora eu vou finalizar E eu vou usar, que creme pra pentear? Eu tô completamente apaixonada por um creme de pentear Eu nunca tinha usado um creme pra pentear dessa marca Eu acho que eu usei quando era novinha Mas assim, creme pote de pentear mesmo eu nunca usei E aí, naquela loja que eu falei pra vocês Que eu encontrei aqui na Bélgica Que vende vários produtos brasileiros Eu comprei esse creme de pentear aqui, ó Da Gota Dourada Meu Cacho Perfeito Ele é um creme 2 em 1 Hidratação e fortalecimento E ele é liberado Então, meninas que fazem técnica de no e low pool É mara Ele é de óleo de barbosa De barbosa? É, bar... Não, barbosa não Barbosa é uma pessoa De barbosa Ah, o que mais? Deixa eu ver se eu consigo ver Porque ele tá em inglês Sei lá... Enfim O cheiro dele é bem maravilhoso É um cheiro assim gostoso Mas sem ser forte Um cheiro assim meio de erva, sabe? Ó, ele é verdinho assim Ele não é muito consistente Ui! Tá vendo aí, minha irmã? Já fiz um... Pera aí, deixa eu limpar aqui e já volto Voltei Então, ele não é muito consistente Ele é mais líquido É verdinho esse daqui Eu sei que tem outras cores dele Mas eu comprei esse E eu simplesmente tô apaixonada Ele é bem assim condicionante E ele deixa o cacho do meu cabelo muito bonito Deixa bem definidinho Então eu vou finalizar com ele E é isso Vou começar a finalização Senão vai demorar muito Meu cabelo tá meio sequinho Eu vou dar uma pequena umedecida nele aqui de água Só pra facilitar pra desembaraçar Porque lá vai uma dica pra cabelo fino Não dá pra desembaraçar cabelo fino Seja cachado, crespo Ele mais puxado pra seco Ele tem que ter bem mais úmidozinho, sabe? Pra ajudar no pentear Então vou fazer isso agora e já volto Pronto, dei uma edificada Pra ajudar a facilitar, né? A finalizar e passar o creme Eu vou botar ele um pouco nessa tigelinha aqui Vocês sabem que não é bom, né? Ficar enfiando a mão dentro do creme Então eu puse uma quantidade assim, ó E aí se eu preciso eu vou repondo Ó, agora eu vou desembaraçar E antes de passar o creme de pentear Eu sempre gosto de vir com olhinho celante, sabe? Que tenha silicone Silicone funciona muito bem pra quem tem cabelo relaxado Não precisa se preocupar com os proibidões Quem faz relaxamento Eu vou trazer um vídeo atualizado pra vocês sobre isso Porque os proibidões, ao invés de ser nosso inimigo Eles são nossos aliados E aí eu vou trazer um vídeo direitinho Pra explicar o porquê Então eu vou fazer o seguinte Eu vou passar um pouco desse óleo aqui Pra mim é um das oitavas maravilhas do planeta Da Eusef Esse é o seis óleos de flores Ah, meu Deus, tá em holandês E quem disse que eu vou gravar? Enfim, é esse seis óleo aí Número seis eu entendo Olha aí, ó Quem é que não entende número em outra língua? A não ser que seja japonês, né? Então eu vou botar um pouquinho dele na mão E aí só um pouco assim, ó E passar no cabelo inteiro Por quê? Porque os olhos assim, nesse aspecto Sempre ajuda a não embolar quando você vai desembaraçar Principalmente aqui assim, ó Nessa região Rodamunho, redemunho, não sei como é que chama não Que sempre embaraça Quem tem cabelo fino sabe do que eu tô falando Agora sim eu venho com o creme E passo ele no cabelo inteiro Ó, passei o creme agora Agora eu vou desembaraçar Quais escovas eu uso? Então, pra desembaraçar eu uso uma assim Tá vendo? Não sei se eu consigo mostrar pra vocês os dentes E pra finalizar eu uso essa daqui, ó Mas essa daqui Pra desembaraçar é péssima Menina, ela embola meu cabelo inteiro E aí se eu não tomar cuidado ela arrebenta Então eu gosto dela de usar ela Só mesmo pra fazer a separação das mechas Eu vou mostrar pra vocês E aí sim, quando o cabelo já tá desembaraçado Ela desliza bem Mas ela pra desembaraçar Deus que me defenda Eu via na internet o pessoal falando bem Mas... Não sei Ainda prefiro uma dessa aqui, ó Muito importante Quem tem cabelo fino Seja qual for a porratura É usar uma escova apropriada Que os dentes não sejam duros Ó, essa não tem um dente duro E eles... Os espaçamentos são mais largos Não sei se vocês conseguem ver Isso possibilita em desembaraçar o cabelo Sem quebrar E é óbvio que Começando das pontas Para o coisa Às vezes não usa muito essa regra não Às vezes eu começo daqui pra baixo Mas... Eu sempre com muito cuidado Uma outra coisa que eu faço pra desembaraçar E pra evitar Que eu force muito meu cabelo fino É desembaraçar por mechas Então eu vou separando Mechas Por mechas E vou desembaraçando esse cabelo Mechas por mechas Ó Foi Pronto Foi Tá vendo? Separar ele por mechas Fica mais fácil do que você começar a desembaraçar Com ele todo solto Isso facilita pra você não forçar muito seu cabelo Desembaraçar com mais facilidade E não quebrar seu cabelo fino Mas eu acho que também Essa dica valeria também Pra qualquer espessura de cabelo, tá? Até pra cabelo grosso Dependendo Se ele tá muito embaraçando E aí você quer evitar De forçar muito ele Essa dica também funciona Agora eu vou terminar De desembaraçar ele E volto pra mostrar Como que é exatamente A finalização e a divisão, tá? Pronto, gente Desembaracei Agora eu vou fazer a divisão Pensando aqui Como é que eu vou dividir ele hoje Acho que eu vou dividir ele do lado Pra mostrar como é que eu faço ele de lado Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Aqui, ó Ainda consigo ver O restante ainda Do relaxamento da Natur Hair, ó Tá vendo? Aqui é essa online Olha o tantão que cresceu Da nossa online E esse daqui Essas pontas ainda da Natur Hair Normal Químicas diferentes Que agem diferentes Tá vendo como é interessante Saber e ter o conhecimento Vamos finalizar Vou dividir ele primeiro Pra depois começar a finalização Vou fazer assim Primeiro E aí Eu vou dividir ele no meio Primeiro Divido ele no meio Ó Dividir ele no meio Não tá aí muito bom Não porque eu não tô olhando pro espelho Mas vocês consideram Depois de ter dividido no meio Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui E eu vou fazer um traço Que faz esse sentido aqui Assim, ó Tá vendo? Diagonal Não é reto É assim Tá vendo? Fica esse traço assim Diagonal E aí, ó Não é muito do lado É meio Pouquinho a mais Acho que um dedo e meio Depois do meio Que eu dividi Aí tá vendo que aqui Fica meio incerto? Aí no final Eu faço isso aqui Um traço Pra cá E fica um desenho assim, ó Aí eu jogo pra trás Esse lado aqui E aí A divisão Fica assim, ó Vocês conseguem ver? Agora sim Eu vou começar A finalizar E aí não tem segredo, gente Começo pela nuca Vou dividir o cabelo em partes E vocês vão ver Que a finalização É muito prática E super funciona pra mim Bom, aí agora eu pego Mais creme Passo na mecha Agora é a hora Dessa escova Aí eu pego essa escova E faço isso aqui Pronto Feito isso Eu amasso Pronto É isso Faço isso no cabelo inteiro Eu ponho aqui a escova por baixo Não por cima Essa escova É ruim por isso Ó, eu ponho ela por baixo E aí, poxa Ela vai fazer meio que Umas fitinhas, ó E aí Eu amasso Tchau Tchau Tchau. Ó gente, acabei de finalizar, agora eu vou tirar o excesso desse creme com uma blusinha assim ó, de algodão. Tá bom? Então eu vou fazendo assim ó. Pronto, o cabelo tá finalizado, eu vou deixar ele secar naturalmente, hoje o dia aqui tá gostoso, não tá frio, então eu consigo esperar ele secar naturalmente. Volto quando ele estiver seco pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Pronto gente, essa é a minha finalização que eu faço assim desde sempre. Eu amo praticidade, eita. E a divisão do cabelo depende muito do meu amor, às vezes eu uso ele no meio, às vezes eu uso ele do lado. Gente, não tem regra. Faça do jeito que você gosta, do que você prefere. Comenta aqui embaixo pra mim como é a sua finalização, se você faz uma finalização rápida, um pouco mais demorada. Qual tipo de creme que você prefere, eu vou adorar saber. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo tá muito assim natural, tô sem maquiagem, sem nada, porque hoje é uma sexta-feira, aniversário do meu filho, que tá fazendo 14 anos. Então eu tô assim me dividindo entre gravar e dar atenção pra ele hoje, pros meninos aqui em casa, então é isso. Mas obrigada por assistir até aqui, beijo da Jana, até o próximo vídeo, gente. Tchau!